Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje é dia de mitos de One. Bom, hoje é um mito rápido, um mito tramontina, corte rápido, só para demonstrar aí porque eu fiquei sabendo que em 2020, nós estamos em 2020, na metade de 2020 quase, e ainda tem gente que acredita que ambiente estéreo a comida estraga. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um teste simples para provar que em ambiente estéreo a comida nunca vai estragar e mostrar porque as pessoas acreditam que a comida estraga mesmo em ambiente estéreo. Eu tenho aqui algumas situações, beleza? Eu tenho aqui oxigênio, oxigênio poluído em temperatura ambiente, oxigênio, oxigênio poluído, hidrogênio, gás natural, cloro, dióxido de carbono e vácuo. Embaixo eu tenho os mesmos gases a temperaturas abaixo de zero e o vácuo e aqui eu tenho o meu refrigerador dentro de uma atmosfera com a parte de baixo com o dióxido de carbono, os dois blocos com o dióxido de carbono, os dois blocos referentes ao refrigerador com o dióxido de carbono, todos os blocos com o dióxido de carbono, três blocos com o dióxido de carbono e um de oxigênio poluído, quatro blocos de óxido de carbono e um de oxigênio poluído e cinco blocos de dióxido de carbono e um de oxigênio poluído. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar a pausa e vou acelerar o jogo no máximo. Todos aqui são hambúrguer congelantes, nenhum aqui está com nenhuma característica especial, todos são a mesma coisa, todos foram colocados juntos agora, inclusive esses daqui de baixo, eu mandei os autocoletores colocarem no refrigerador e eu vou soltar e a gente vai observar o resultado disso aqui, deixa eu acelerar. Bom, beleza, passaram-se aí um pouco mais de dois ciclos, estava no ciclo 1, aí 2, 3, é, quase 3 ciclos. E aqui nós já temos, deixa eu diminuir a velocidade aqui, e aqui nós já temos aqui a nossa primeira comida estragada, né? Estragou aqui no oxigênio poluído. Aí você me pergunta, caramba, Marcelo, por que estragou no oxigênio poluído de cima e não estragou no oxigênio poluído de baixo? Muito simples, tá? Existem três tipos de atmosfera, acho que são três, peraí, são três tipos de atmosfera para a comida estragar ou acelerar o processo da comida estragar, ou ela não estragar, né? A primeira delas é a atmosfera estéreo. Aqui eu tenho os gases mais simples do jogo, que são os gases que a gente mais encontra, tá? Desses gases aqui, três são estéreis e três não são estéreis, tá? Os três estéreis são o hidrogênio, o cloro e o dióxido de carbono, tá? Tem o vácuo também, o vácuo também é uma atmosfera estéreo, mas ele não é um gás, né? Ele é o vácuo, tá? Mas mesmo assim, o vácuo, a comida também não estraga. Essas três atmosferas aqui, dióxido de carbono, cloro e hidrogênio e o vácuo, a comida nunca vai estragar. Independente da temperatura, pode ver que tá ali 100% fresco ainda. Tá 100%, não alterou em nada. Não alterou em nada a característica, tá? Tá 100% fresco. E aí, temos as três atmosferas que conseguem estragar a comida, né? Das simples, né? Que são o oxigênio, o oxigênio poluído e o gás natural, tá? Só que dessas três, uma, ela tem um bust nessa capacidade de estragar a comida, que é o oxigênio poluído. Ela gera uma atmosfera chamada exposição à poluição. Com essa característica aqui de exposição à poluição, a comida, ela estraga 25% mais rápido, tá? Ela estraga 25% mais rápido. E aí, tem outra atmosfera no ONI, que é a atmosfera de refrigerado, que é essa atmosfera aqui, que o hambúrguer tá nesses gases aqui de baixo. Tá aqui no oxigênio, no oxigênio poluído e no gás natural. Pode reparar que aqui, ó, o hambúrguer congelante, aqui no gás natural, a menos 68 graus, ele ainda permanece fresco. Nesse aqui de cima aqui, ele já tá azedo, tá? Esse daqui do oxigênio aqui, ó, ele tá a menos 62 graus, ele permanece fresco e refrigerado, tá? E aqui, tá vendo, ó, ele tá a 40% e azedo, tá? Então aqui eu tô com o hambúrguer congelante exposto à poluição e numa atmosfera refrigerada. Aqui eu tava, ele exposto à poluição e não refrigerado, tá? Então aqui, ó, aqui em cima, que ele tá não refrigerado, ó, ele já tá a 40%. Ou seja, ele não refrigerado numa atmosfera não poluída, né, não exposto à poluição, ele tem a mesma característica de uma atmosfera exposto à poluição, mas refrigerada. Só inverte só. Porque aqui ele tá refrigerado, né, ele tá com um bônus de 25% aí no tempo de ficar azedo, e... mas ele tá exposto à poluição, então ele tá ficando azedo, tá vendo? Mesmo numa atmosfera refrigerada. Por que que as pessoas acabam se confundindo em achar que a comida tá estragando mesmo com ela dentro do dióxido de carbono, dentro dos refrigeradores? Muito simples, por causa disso aqui, ó. Quando a comida tá dentro do refrigerador, nesse caso aqui, ó, o hambúrguer congelante, tá vendo? Ele tá 37% azedo. Por quê? Porque não é a última atmosfera que conta aqui, tá? Ó, no segundo aqui, tá? O hambúrguer congelante aqui, ele tá 100%. Pode ver que não tá encostando em nada. Não tá encostando em nenhuma atmosfera aqui. Só... ah, tá, desculpa, eu era pra ter pintado aqui o oxigênio poluído, mas era pra ter pintado ele... Ah não, tá certo aqui, ó, já com dois de altura. Tá vendo? Porque o que conta é o espaço onde o refrigerador tá. Então se outro gás não encostar aqui nessa parte de baixo aqui, que é o que tá acontecendo, ó, o gás... O oxigênio poluído não tá encostando aqui no refrigerador, então a comida não vai estragar. Esse aqui, a... O oxigênio poluído tá encostando no refrigerador. Então não conta como se tivesse aqui embaixo. Porém, se eu colocar um hambúrguer congelante aqui embaixo, aqui, ó, nessa atmosfera aqui embaixo, aqui... Tá vendo que o hambúrguer congelante, ele mostra que ele tá exposto à poluição? Por quê? Porque conta o bloco de cima. Então pra ficar no chão... Pra ficar no chão tem que ser pelo menos dois, tá. Aqui, esse daqui, eles tão ligados na energia, tá, eles ficam em ambiente refrigerado. O que que é o ambiente refrigerado no ônibus? É 4 graus, tá. Abaixo de 4 graus é considerado um ambiente refrigerado. Esse hambúrguer congelado aqui, ó, ele tá sendo considerado dentro de uma atmosfera estéreo. Tá vendo? Esse aqui já não tá. Esse aqui. Deixa eu tentar colocar um mais pra cima um pouco, pra ele cair no chão. Pra gente ver se bugou alguma coisa ali. Ó, tá vendo, ó. Ó, ele tá, ele não tá encostando, ele tá no dióxido de carbono aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele tá no dióxido de carbono aqui embaixo. Só que ele não tá encostando diretamente, porém não é considerado uma atmosfera estéreo. Por quê? Porque esse bloco aqui de cima conta pro que tá embaixo, tá. Já no refrigerador isso não acontece. Porém, não é aconselhável você deixar algum outro gás que não seja estéreo acima do seu refrigerador. Porque pode acontecer de ficar se movimentando o gás de um lado pro outro e acabar passando um gás aqui por cima aqui do refrigerador. Tá vendo? Hambúrguer congelado, congelante. Não estraga, ó. Tá vendo? 100%, ó. Ó, refrigerado. Aqui, ó. 100%. Refrigerado, atmosfera estéreo. Aqui, ó. 100%. Refrigerado, atmosfera estéreo. Então, o que que é? O que que isso aqui demonstra? Demonstra que se o refrigerador, ó lá, fez uma pilha podre lá dentro, ó. Porque estragou. Estragou o hambúrguer que tava lá dentro. Esse aqui vai acabar estragando também. Esse aqui também vai estragar. Agora, se eu colocar um hambúrguer congelante aqui, ó. Tá vendo? Ele tá não refrigerado, mas ele é considerado uma atmosfera estéreo. Porque tem pelo menos mais um bloco acima dele de atmosfera estéreo. Tá? Então, se você, caso você for estocar sua comida no chão, sem ser em refrigeradores, lembre-se sempre que tem que ter pelo menos dois blocos de altura de atmosfera estéreo. Tá? Bom, acho que era isso, né? Tamo passando aí já do quinto ciclo, ó. Ó lá, hambúrguer congelante. Ó, continua 100%, 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui, 100%. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Tá detonado aí, tá? De que a comida estraga mesmo no ambiente estéreo. Isso não existe, nunca existiu. Tá? Não teve atualização nenhuma que mudou isso. Desde o começo do jogo, desde que foi implementado o ambiente estéreo no jogo, a comida não estraga. Beleza? A gente se vê no próximo Mito. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.